Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser com uma tag, uma tag criada pelo André Nogueira Ele também tem canal aqui no Youtube, é a tag chamada Perfume Todo Dia Ela é constituída por 15 perguntas, tá? Ele criou essa tag e marcou algumas pessoas pra poder responder Ele não me marcou, mas ele disse que quem quisesse responder, poderia responder E como eu gostei muito das perguntas, assim, interessante, achei assim que combinava Eu quis gravar aqui pra vocês, tá? Então vai ser a segunda tag do meu canal Se vocês não viram a outra tag que gravei, eu vou deixar aí pra vocês no caso, ok? Acho desse lado Então como eu falei pra vocês, o nome da tag é Perfume Todo Dia e ela 15 perguntas Eu vou começar rápido já, tá bom? A primeira pergunta é, qual perfume você sentiu em outra pessoa e quis logo comprar pra você? Porque, pessoal, o perfume que eu senti em outra pessoa e quis comprar logo pra mim Eu já falei aqui no canal, mas pra quem não viu, foi o Eterna Cristal da Rinode, tá? A mesma pessoa que usava, ela vendia esse perfume, então eu comprei na mão dela mesma E eu já contei esse caso, né? Que essa pessoa faleceu esse ano e tal E que eu até não consigo usar muito esse perfume, mas por lembrar dessa pessoa Mas, assim, o perfume que eu senti e quis comprar na hora foi o Eterna Cristal da Rinode, tá bom? A segunda pergunta é, qual foi o perfume que marcou um momento especial da sua vida? Pessoal, o perfume que marcou um momento especial da minha vida, também já comentei aqui no canal Que foi o Far Away Gold da Avon, tá? É, eu não tava... não é que eu tava usando esse perfume quando tava acontecendo É porque foi acontecendo várias coisas boas, assim, na minha vida Sabe quando uma coisa vai dando certo e dando certo uma atrás da outra na sua vida? Então, tava, assim, uma coisa dando certo atrás da outra na minha vida E eu tava usando esse perfume Far Away Gold pra poder dormir Então, toda vez que eu sinto o cheiro dele, eu lembro das coisas que eu consegui e que eu conquistei, assim Então, é um perfume, assim, que me marcou muito e é muito bom por causa disso, tá bom? Terceira pergunta é, qual o perfume mais querido da sua coleção? Ficou difícil responder essa pergunta porque todos os perfumes que eu tenho aqui na coleção eu gosto muito, tá? É, os que eu não gosto, como eu falei pra vocês, eu sempre descarto, dou pra alguém, vendo É, eu desapego mesmo E então, todos que estão aqui é porque eu gosto mesmo Mas, assim, tentando olhar na coleção todos os que eu mais gosto Eu separei dois, eu espero que vocês não se importem, tá? Que o primeiro é o CK One Head Da Calvin Klein, tá? Assim, é um dos preferidos mesmo, assim, da coleção Quem já viu, quem viu meus vídeos sabe que eu falo direto dele, eu amo mesmo E o segundo, que eu mais gosto, assim, é o Acordes, da Ola Boticário, tá bom? A luz tá um pouco estourada que eu tô gravando em frente à janela, mas É melhor a luz estourada do que escura, né, gente? CK One e Acordes da Ola Boticário, tá bom? Pergunta quatro É, entre todos os perfumes da sua coleção, qual tem o frasco mais bonito? É, eu acho que... Assim, de todos que eu olhei aqui, o frasco que eu achei, assim, mais bonitinho É esse daqui da Beyoncé Hit, tá? Ele é muito trabalhado, ele é lapidado Ele começa num tom e... Tipo, se não degrader mesmo, né? Então, eu acredito que esse seja o frasco mais bonito que eu tenha na coleção, tá bom? Então, tanto é que quando acabar eu não vou querer desfazer desse perfume por causa do frasco, tá bom? Quinta pergunta Qual perfume que te traz uma sensação de bem-estar? Pessoal, o perfume que me traz uma sensação de bem-estar é esse Águas de Jabuticaba da Natura Ele é um perfume muito gostoso, muito levinho Que ao mesmo tempo tem aquele cheiro, assim, amargo do Jabuticaba E sempre que eu passo ele, eu sinto a sensação de bem-estar Então, com certeza, é esse aqui Seis De qual marca você tem a maior quantidade de perfumes na sua coleção? Avon, com certeza Porque, assim, eu comecei a colecionar perfumes, assim, mais de Natura, Avon mesmo E acabou que eu quis conhecer todos os perfumes, assim, da marca da Avon Então, todos os perfumes que eu tive curiosidade, eu comprei Então, geralmente, eu tenho mais Avon porque eu quis conhecer a marca mesmo E eu gosto muito também Pergunta número 7 Qual foi o primeiro perfume da sua coleção? Pessoal, o primeiro perfume, assim, que eu comprei Porque eu ganhava perfumes também Apesar de eu ter rinite desde nova Não poder usar perfumes Mas, mesmo assim, minha mãe me dava Mas, assim, o primeiro perfume que eu comprei mesmo com meu dinheiro Eu não tenho ele aqui É o Y da Natura Eu acho que é Y mesmo Eu vou deixar a imagem aí pra vocês Se eu achar na internet, tá bom? Eu acredito que ele seja um perfume já descontinuado, tá bom? E era um perfume, assim, que eu adorava Foi o primeiro perfume que eu comprei Então, foi o primeiro da coleção Pergunta número 8 Qual o perfume da sua coleção que tem o melhor desempenho na sua pele? Pessoal, com certeza, é o Faroe Infinity Que, de tanto ele fixar De tanto ele projetar Eu acabo sentindo dor de cabeça com ele, tá? Como eu falei pra vocês Eu gosto muito dessa fragrância Mas é muito difícil, assim Ter um tempo que eu consigo usar Eu consigo usar ele mais só no inverno mesmo Porque ele, assim, ó, bomba Então, com certeza, ele De toda a minha coleção Ele é com o melhor desempenho na minha pele, tá bom? Pergunta número 9 Sente um perfume da sua coleção Que tem o aroma mais exótico Pessoal, eu tava olhando, assim E eu ia colocar outro perfume Mas depois, quando eu senti o cheiro dele Eu lembrei que, com certeza, ele é o perfume mais exótico, assim, da coleção É um masculino, tá? É o Playboy Ele é Platinum Edition Platinum Edition Acho que é assim que fala Pessoal, por que eu acho que ele é um perfume, assim, muito exótico? Por causa das notas de saída dele Eu não lembro se tem notas, assim Falando lá no Faragantica Mas ele tem cheiro, meio cheiro de frutos do mar Assim que você borrifa ele na pele Você consegue sentir alguma coisa, meio cheiro, meio assim Até de peixe mesmo Muita gente que sentiu esse perfume, assim, que borrifou Falou que não gostou Porque ele dava esse cheiro, assim, meio de De coisa, de frutos do mar De peixe Que é uma coisa, assim, que não seria tão bom, assim, pra perfume Mas depois ele fica totalmente diferente Ele fica docinho, fica muito bom Mas as notas, assim, de saída dele É meio estranha Então, por isso que ele é o perfume mais exótico, assim Com certeza, da coleção, tá bom? Pergunta número 10 Qual perfume você usa quando quer seduzir? Nossa, pessoal Tanto tempo que eu não uso perfume pra seduzir Que eu tava até esquecendo Mas, assim, toda vez que eu quero um perfume, assim, pra deixar rastro Pra poder causar Eu uso um contratipo, tá? É da Royce Parfum Que é do Hypnotic Poison Da Dior Ele é um cheiro, assim, de amêndoa Com baunilha, assim É um cheiro muito diferente De todos os perfumes, assim, que eu sinto Geralmente aí pelas ruas Então, ele é um perfume único Ele é um perfume que gruda Então, geralmente, quando eu saio, assim, com alguém Que a pessoa me abraça Ela fala que o cheiro ficou nela Então, com certeza, pra seduzir Eu uso esse perfume da Royce Parfum Do Hypnotic Poison, tá bom? Pergunta número 11 Qual perfume você mais gosta de usar no trabalho? No dia a dia? Pessoal, como vocês sabem Eu trabalho na área da saúde Então, geralmente, eles pedem pra nem usar perfume, tá bom? Então, eu não consigo ficar totalmente sem perfume Ou eu passo algum creme, assim, que seja Que tenha mais cheirinho Ou eu passo perfume um pouco mais leve Porque eu entendo que Em ambiente, assim, da saúde Não é muito legal você ir muito perfumado Mas, assim, o que eu tô adorando usar no dia a dia No trabalho É o 015 London, tá? Da Avon Porque ele é um perfume Que é muito fraquinho Some rápido na pele E não agride o olfato de ninguém Então, assim, é um perfume muito bom pra isso Pergunta número 12 Qual perfume que você mais usou nesse ano? Pessoal, o perfume que eu mais usei nesse ano também Assim que eu lembro, assim, de estar usando É o da Rose Parfum também O Pinauric Poison Tá vendo que ele tá bem usado Então, eu acho que foi esse perfume Que eu mais usei esse ano Pergunta número 13 Qual perfume da sua coleção Que agrada a maioria dos olfatos? Quem me acompanha sabe qual que eu vou responder É esse daqui O Puma Yellow Ele é o perfume, assim, que mais agrada Ele é o perfume que eu mais recebo elogios De todos os perfumes, assim, da minha coleção É, como falo pra vocês Ele não é o perfume, assim, que eu mais gosto mesmo Não, de longe, assim Eu gosto muito desse perfume Mas não é o perfume que eu mais gosto, assim Mas, como ele é o perfume mais elogiado Toda vez que eu passo, alguém me elogia Então, com certeza, ele teria que estar nessa resposta Puma Yellow Pergunta número 14 Cite um perfume que você comprou no escuro E não se arrependeu Pessoal, a maioria dos perfumes que eu compro é no escuro Mesmo que seja da Avon, coisa assim Eu compro sem testar antes Então, geralmente, todos, assim, são no escuro Mas, deixa eu ver Ah, pessoal, eu acho que foi o CK One Red mesmo Tá? O que eu comprei, assim, no escuro Adorei, assim Virou uns queridinhos, assim Que eu sempre quero ter ele pra sempre É minha vida Foi o CK One Red E quando eu comprei, eu não conhecia o cheiro dele Eu só tinha ouvido falar que ele tinha um cheiro de melancia E quando eu cheguei, eu fiquei apaixonada por esse cheiro Então, com certeza, ele foi um dos perfumes que eu dei Que eu comprei no escuro E não me arrependi, com certeza E a última pergunta É a pergunta Qual perfume está no topo da sua lista de desejos? Muitos, né? Como eu falei pra vocês Eu não tô comprando perfume ultimamente Porque eu tô querendo acabar com alguns Algumas pessoas até perguntam Por que que eu separo perfumes pra acabar Mas é por quê? Porque eu tenho muito perfume E eu não quero só acumular Então eu quero primeiro usar Primeiro acabar com alguns perfumes Pra poder dar espaço pra novos, tá? Então por isso que eu quero acabar com alguns perfumes Pra poder depois comprar outros E são muitos mesmo Deixa eu tentar pensar em algum Que eu mais queira, assim Pra poder ter resposta, pelo menos, pra vocês, né? Ah, pessoal, eu lembrei Eu fui no shopping um dia desse E senti o cheiro Não sei se eu já falei pra vocês E eu tava sentindo o cheiro dos perfumes importados lá E do nada E eu pedi pra sentir o cheiro do Angel Demon Tá? Da Givenchy Eu já conheci o cheiro Mas eu pedi pra ver E a moça, assim Borrifou o Angel Demon tradicional E ela pegou o Angel Demon Le Secret E borrifou no papelzinho também E quando eu senti aquele perfume Misericórdia Meu Deus Que cheiro é aquele Então, assim Eu amei o cheiro do Angel Demon Le Secret Algumas meninas falaram que ele era comum Pra mim ele é maravilhoso Ele tem o cheiro, assim Super a ver comigo Então eu acho que Está no topo, assim Da minha lista de desejos É o Angel Demon Le Secret Tá? Ele é bem carinho, né, gente? Mas se ele não sair de linha até lá Eu pretendo comprar ele Porque foi um dos perfumes, assim Que eu mais fiquei pensando A semana toda, assim Quando eu senti o cheiro dele Tá? Então é isso, gente Foi essas perguntas Então eu espero que vocês tenham gostado Eu amei responder essas tags Eu adoro responder tags, assim E geralmente eu respondo aquelas Que eu me identifico mais E com essa tag eu me identifiquei muito Eu espero que não tenha problemas Eu gravar Porque eu não fui marcada Mas como ele disse Podia gravar Eu vou deixar o link do canal dele Aí na descrição pra vocês Tá bom? Se vocês não conhecem o canal dele E vou deixar também As minhas redes sociais Tanto na tela Quanto aí no box de informações Que é só vocês clicarem Que já vão ser direcionados Tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo